Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião Trazendo pra vocês um Ganesha no Midi que muita gente vai falar assim Ah, mas você tá trolando? Tô trolando nada, cara Cada dia que você joga diferente, diferentemente daqueles que são iguais A gente faz uma jogabilidade diferente e se torna melhor e mais Que merda, né? Acho que vou virar Trapper O que vocês acham de eu virar um Trapper? Ganesha Midi, 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 Ganesha Midi, Midi, Midi Não sei, enfim Deixa aí nos comentários se você acha que eu devo virar um Trapper Fazer várias tatuagens e me chamar Lil Sirius Mas vou fazer um Ganesha no Midi porque A tradição manda eu jogar com personagens diferentes em momentos diferentes Para me tornar um ser humano melhor E nesses 6, 7 anos que eu tô jogando Smite Nunca foi tão verdade que eu cada dia que passa tô jogando melhor, entendeu? E eu digo jogando melhor não questão de mecânica Tô jogando melhor que eu aprendo cada coisa E 6 anos a cada dia você aprender algo diferente no jogo É extremamente difícil E o mais importante disso tudo é deixar pra vocês como isso é aprendido, entendeu? Todas as vezes que eu faço um pick diferente Utilizo um item diferente Vejo possibilidades que não são tão comuns dentro do jogo Eu aprendo uma coisa Seja aprendendo com um erro Ou aprendendo com um acerto Então assim, a dica que eu dou pra vocês é Façam coisas diferentes Estudem o jogo Por mais que esteja gente te criticando ali E sempre levem com seriedade, tá? Fidar não é uma opção Fidar acontece quando a gente morre pra caramba pros caras lá Mas tipo, vamos levar a sério Não vamos fidar Vamos pegar um Ganesha Midi Mas vamos tentar fazer um Ganesha Midi com dignidade Bonitinho e tudo mais E aprender essas situações aí, né? Do game Podem nos tornar jogadores melhores Caraca Meu livro vai estar dia 6 nas bancas, galera Como se tornar o melhor jogador de Smite E outra coisa Facebook.com.br Seja o jogador Minhas live streams E me segue nas redes sociais Meu Instagram Tem fotos sensuais Vai lá Tem fotos bombásticas Uma Sol no Midi, cara O que isso pode influenciar na minha gameplay? Deixa eu pensar aqui Tá querendo me pressionar já, né? Eu acho engraçado esses caras Eles acham que tipo Ah, ele está recuado Eu vou pressionar ele Então vai, amigo Vai Já tomou a primeira Daqui a pouco você toma a segunda Nunca pressione os Sirius debaixo da torre Porque É o momento que eu estudo o adversário É o momento que eu estou estudando Do adversário E aí, amiguinho Não há nada que possa me deter O cara acertou muitos ataques básicos Parabéns pra ele Uau E aí, amiguinho Você vai se dar muito mal O que essa Sol está fazendo? Ah, ela está com cadência Por isso que ela está Batendo tão rápido Vai ser interessante Brigar com essa Sol aqui Não morram pra essa Sol Pelo amor de Deus Foi só falar Mano, eu não rotaciono Com dois minutos de partida Vai me desculpar Mas eu não sou disso Rotacionar com dois minutos de partida Igual esses caras estão fazendo aí Voltar pra base aqui Um Thor já me engancou Não vou trazer Vigia agora Vou trazer Vigia depois Tenho que trazer duas poções de HP Pra poder segurar um pouco aqui O dano que eu vou tomar Quer brigar? Sério mesmo, velho? Porra, a gente vai ter um mid Muito engraçado daqui a pouco A gente vai ter uma fase de mid lane Muito da hora Viu só Vigia da puta Morreu Trouxa Mexe com o Ganeshão Olha o tamanho dessa tromba Aqui, ô palhaço Deu, hein Tá achando que aqui é bagunça? Meu filho Olha o tamanho dessa tromba Aqui, olha Olha a tromba do elefantinho Beleza Orbe do destino pronta Virgínias Poções de HP Porque eu não vou precisar O pessoal fala pra trazer cálice Galera Cálice, cálice, cálice Você me deixou O cálice ele funciona, tá? Funciona pra quem sabe jogar com ele Eu não sei jogar com cálice Os tempos que eu tenho de poção aqui Eles são tempos únicos Que eu utilizo E eu não consegui me adaptar bem ao cálice Mas é uma opção, tá? É uma opção sim Você ter o cálice aqui, ó Você gasta 300 E aí toda vez que você volta ali Recupera 250 de vida Já a poção aqui Me recupera 250 de vida E eu decorrer de 25 segundos E ele também é de 25 segundos Enfim Só que nem sempre eu compro O mesmo tipo de poção, entendeu? Então eu não consigo Como eu não compro o mesmo tipo de poção sempre Eu acabo meio que Tipo, o cálice não vai me servir muito Aí acaba dando nisso daí Mas eu peço desculpas Aos que tentam me ajudar A usar o cálice Infelizmente Hum, eu peço desculpas Vamos voltar a base, não vale a pena ficar aqui. Vou fazer um roubo de vida, vou fazer a Pitagorica, agora eu já trouxe uma poção mista, por que? Porque o de HP ia me ajudar naquele momento a ter um pouco mais de sustento de HP, agora que eu não estou precisando que eu trouxe o item de roubo de vida, eu não vou precisar tanto da... Obrigado viu Kong, parabéns. Tentei ajudar, aí agora eu trago a poção mista. Caralho mano, 50 negros aqui no mid, socorro. Eu não tenho como te ajudar a ser Ruxa 3 cara, eu não tenho habilidade para te ajudar, recua gente. Caraca mano. Ganesha, eu sou um Ganesha velho, o que eu posso fazer meu filho? Can you see me? O que os cara querem brigar é muito louco ali, eu estou com essa habilidade em cooldown aqui. HP baixo, eles querem brigar. Vou voltar a base ali. Tá doido tio. Quer ruxar mano, ruxa aí sozinho, vai por mim, vai por mim, pode ir, vai. Você quer se fuder? Você pode ir, o problema é seu. Agora não me envolva nas suas tretas erradas, entendeu? Não me envolva nas suas tretas erradas. Quer ficar igual imbecil aí? Morrendo para o meio dos caras aí? Vai lá, tem um Afrodite curando a Belona. Você acha que eu vou pular no meio desses caras assim? Aí ó, pegou um kill, parabéns ó. Congratulations amigo, isso agora você fez certo. Você vai pular no meio de uma Belona com a Afrodite e os caras tudo morfado lá. E também tá de zoeira com a minha cara né. Vai se fuder. Mandei ultimate só para segurar o kill né. Porque se ele tentasse teleportar ele ia teleportar em cima da ultimate. Vsg1. Ataque. Ai errei. Sorry. Sai. Ai errei. O que vai acontecer? A Afrodite não vai morrer com facilidade não. Tá bom. Olha só. Eu vou fazer um. É não. Eu vou fazer um. Vai para muito. É só um. E aí vai. Eu vou fazer um. Ah. Vsg1. Não vai. Não vai. Eu vou fazer um. Leva a torre, que é uma beleza, né, cara? O cara quebrou minha torre numa rapidez ali Mas eu tinha que ajudar os imbecil da dual lane Só que, né, deu merda, perdi minha torre Quebrar isso daqui agora pra eu igualar, né, eu tava bem, a torre tava quase intacta Nossa, nossa O que fizeram com o seu HP, sol? O que fizeram com o Eeyore HP? Pertagórica Levar um da botinha agora Ficar esperto, que eu tô doido pra teleportar ali na dual Só que eu tô com medo dessa solo e ver esse mid aqui E aí eu vou fazer uma build A build, eu devo partir pra um baluarte Ter que fazer a ruína pra tirar a cura, né Só que eu tô pensando se alguém vai fazer a pestilência lá Se ninguém vai fazer a pestilência, eu faço a pestilência e o baluarte Ó, ah, ele não atravessou a torre, olha só que doideira Eu marquei ele pra pegar no lugar, não pegou A torre jogou a ultimate pro outro lado Eu não peguei o kill? Como é que eu não peguei o kill? A torre jogou pro outro lado, velho Que doideira A torre jogou pro outro lado Ah, ok, vivendo e aprendendo Retreat Left Lane, Retreat Left Lane Eu não sabia que a torre fazia isso com a ultimate do Ganesha Tentei colocar em cima, né Acabou dando Eu vou puxar Desculpa F7, mano, pra que F6? F6 Wtf os caras da uma F6 assim do nada, velho Esse Erlantinha, hein Cagão, morreu sete vezes Erlantinha, cagão Vamos lá, força, que a gente vai a mil Uraq Ah, fiz uma baduba aqui agora Nossa, que lag foi esse, velho Viu que lag doideira, velho? Ok, tudo bem Vocês viram que lag doideira? Deixa eu fazer o Ankar Vai ser a melhor opção pra fazer Ninguém partiu pra pestilência Eu vou partir pra pestilência porque eu pego já uma defesinha mágica É, vou fazer o Ankar porque o Ankar ele vai tirar a cura deles E quando eu evoluir aqui eles vão tomar um dano maior, né Inimigos seriam curados enquanto estiverem sob o efeito dessa maldição vão tomar 20% a mais de dano de todas as fontes pela duração Isso vai me ajudar um pouquinho nessa situação É raro eu usar o Ankar, mas eu vou utilizar aqui Tem uma Sol E enfim, tem uma Afrodite ali Eu não quero Não quero perder assim com facilidade Eu quero entender porque que deram F6 naquela hora Se for o Erlantinha em Cagão Porque se for o Erlantinha em Cagão Ele não tem moral nenhuma Ele não tem moral nenhuma Ele não tem moral nenhuma Niff, usa sua ult Niff Aff, velho Vai ficar mirando sua ult até sexta-feira What the fuck, velho Podia ter usado na Belona O Cabra Can já tava morto Que Niff lixo What the fuck Lixa Niff lixo, mano Que isso E aí Thor E aí Thor, porque tá tão sério Chega aí, vacilão E aí Thor, porque tá tão sério E aí Thor, porque tá tão sério Gostei desse cruzendo Ok Muita gente batendo É um ótimo jogo Precisamos de ajuda Vou fazer minha pestilência aqui Nossa, mas esse Erlan Chen Puta que pariu, hein amigo É uma draga na sociedade brasileira De animais Oh, Erlang Erlang Just farm Só farm, amigos Tá level 12 ainda Tá complicando a situação Quanto mais você farma Mais você ajuda a gente Vai atacando aí esquerda Vai farmando aí bonitinho Que você vai chegar lá no objetivinho Vai Não, ataca aqui, amigo Vai fazer o Agora morre aí A trouxa Ao left Se ele continuasse na lane Ele ia quebrar aquela torre lá E depois ele poderia sair Retreat In a lane Let me drop a fire On my way On my way Retreat Retreat Why did you save him? Please, please, please Another point Recuia, amigo Recuia, amigo Hum Hum Hum, errei Sorry Qual é, mano? Tá eu e o tartarangão aqui Cheguei, cheguei Vazei Tá chegando a safadinha do reino Nossa, eu passei direto de novo Segunda vez Agora se ferrou Agora tu se ferrou Preciso voltar a base Aí, ó O Erlang pegou um kill Tá 5 der Tá 5 der Mas pegou um kill Eu vou fazer uma defesa física aqui Que eu tô fazendo ultimamente Que é o da legião celestial, tá? Depois a gente vê essa questão aí Eu vou fazer uma redução de intervalo com Pigente de crônios E aí depois eu fecho com O baluarte da esperança Vai me ajudar Mano, a tartaruga tá me ajudando pra caramba Nosso time tem uma tartaruga Um elefante Um dragão Um imbecil E uma retardada Fechou o nosso time O time de lá tem um Brutamontes Uma safada Uma estranha Uma mulher do fogo E um demente GG This is might Vacilão Tocando na cabeça dele Ai, que merda Hum, recua Recua a tartaruga Batela congelante Bela Safadinha É, temos uma nif que não faz nada O que que tá acontecendo? Pega essa só Boa Vira na prodite Vira na prodite Todo mundo Gengisbegues dela Vai, vai Pega, pega, pega Pega que vai ser delícia Vai, vai, vai O cara deu um triple kill E tem a nif puxando lá Barracuda Vai, Barracuda Puxa aí Tem a nif puxando lá Estamos bem Boa Entrou no clã Boa tarde Se eu tiver um Eu vou dar boa tarde Ao menos que eu não esteja vendo chat Mas tudo bem Dessa vez eu vi Aí a Lanchance recuperou Não precisava ficar cagando E andando pro jogo Dá pra ganhar a partida ainda Mesmo se você estiver Fidando loucamente E aí, gostaram do Ganesha mid? Guess o que você acha Definitivamente Vira aqui E aí Deu sobre A Tbre E aí É É É Pode ir, Belona. Ai, merda. Ai, cara, subiu o Thor ali. Pera aí que vai dar pra matar eles. Vai dar pra matar eles. Pera aí. Ó, um já foi, ó. Teamfight vira a nosso favor. Mais um outro. Cara, esse Cozinha tá jogando pra caralho, velho. Tá ajudando muito, velho. O Cozinha tá ajudando muito, cara. Vou vir aqui, vou vender minha Orbe. Redução de intervalo com isso daqui. Vou fechar isso daqui, level 2. E vamos fazer uma defesa mágica aqui. Tipo a Luarte da Esperança. Fechou. Não teve dia pra teleportar lá, então vamos embora. Tá indo bem, cara. O Cozinha tá jogando muito bem. Tem o Alcon que também tá jogando bem, embora tenha morrido 10 vezes, né? Morrer 10 vezes eu acho pesado demais. Ao menos que você esteja sendo focado, né? Você morrer 10 vezes é muito pesado, cara. Tipo 10 do Alan, 10 do Al. Tipo... Ok, você pegou 14 kills, mas... Precisa morrer 10? Ok, vamos lá. Ai, tadinha da Melona, a Roma não esteve invicta de momento algum. Gangbang! Que isso cara, o que aconteceu com esse toque? 5-14, não tem defesa cara. Melikan ele some velho, coisa mais idiota. Tá zoneado, não pode matar não. Que isso cara. Os caras se ferraram muito. Que isso cara. Errei. Ainda levaram a Melona. E é isso, vencemos. Cadê o like? Cadê o like da galera? Tem que ter like mano. Ganesha Midi sinistrão, cabuloso com a tartaruga mutante ali e os meus amigos estranhos também. Pô, ficou da hora. Vou até colocar no canal. Vai que de repente eu ganho um prêmio pelo melhor Ganesha Midi de hoje. Não sei, talvez. Quem sabe né? A Nive pediu desculpa. Eu acho isso aí humilde dela, porque ela cagou e andou pro jogo, assim como ela tinha várias vezes. Mas tudo bem né? Estamos unidos aqui nesse time maravilhoso. Tá aí, final de partida. Primeira vitória Dedea. Fiquei 3, 2, 24. Tá ótimo. Ajudei pra caramba ali. Muita assistência. Peguei 3 kills. Olha só que bizarro. E fechamos aqui com 26k de dano. 9 vigias. 19k mitigado. 2k. 256 de danos em X estruturas. E é isso. Vocês gostaram dessa partida? Pô, eu adorei essa partida aqui. E é por isso que eu faço essas coisas diferentes. Porque a gente vai brincando. Vai se divertindo. E ao mesmo tempo competindo. Que fica o recado para vocês, tá? Fica o recado pro pessoal aí que tá falando essas coisas aí, hein? Não é só pra se divertir não. Tem que chegar e competir. Vai acabar na mata aí do pessoal que tá se divertindo no Spice. Tá pegando os personagens lá do pessoal. E tá fazendo jogabilidade comunista aqui. Brincadeira. É... Você tem que se divertir. Mas a diversão do jogo é competindo, galera. Pega o personagem diferente, mas sempre em foco. Vamos vencer essa parada. E a gente se vê no próximo vídeo. Ou live stream. Facebook.com.br Seja o jogador. Um abraço. Valeu. Fui.